Bem, nesse vídeo eu vou responder alguns comentários sobre os vídeos da piscina, da piscina elevada de alvenaria. Eu peguei esse vídeo aqui, no caso, para responder os comentários deles, que ele foi um dos que deu mais comentários, deu aí 207 comentários por enquanto. Então vamos lá, para não ficar um vídeo muito extenso. Só que antes de começar, de começar a responder aí os comentários do vídeo, eu peço a vocês aí que não são inscritos ainda no canal, que inscreva no canal, assista os vídeos da gente aí, de preferência até o final, dá um like aí, se gostar, para ajudar o canal da gente aí que está começando. Então é muito importante para a gente que vocês se inscrevam e, se puder, compartilhar também os vídeos da gente. A gente fica muito agradecido. Então vamos lá, o primeiro comentário que tem é o da Vânia. Na verdade, isso aqui não tem muito o que responder, ela só comentou, olha, estou apaixonada com o seu trabalho, que piscina maravilhosa, meu sonho de consumo, você está super de parabéns. Então, Vânia, eu só tenho também a agradecer o seu comentário, a sua participação. Tomara que você consiga fazer a sua e, né, seja feliz aí com a sua piscina. Tem aqui a Maiara Cristina, que, na verdade, isso aqui é uma das perguntas mais recorrentes que teve em todos os vídeos a respeito da piscina, é por que a água está esverdeada? Na verdade, essa água está esverdeada porque esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz quando eu enchi a piscina. Na verdade, foi a primeira água que eu coloquei na piscina e eu ainda não havia realmente tratado ela. Não tinha comprado material para tratar, né, o cloro, barrilha, sulfato de alumínio, nem o rodo de aspiração. Então, essa água foi praticamente mesmo para teste. Mas depois eu tratei a água, a água ficou super cristalina, ficou perfeita. Eu fiz mais uns três vídeos a respeito de tratamento de piscina, né, de limpeza. Eu vou até ver esse aqui, olha. Limpeza de piscina fácil e barato. Aqui já dá para ver que a água está bem clarinha. Deixa eu ver o outro aqui. Tem outro. É esse aqui, ó. Piscina elevada. Limpeza reciclando a água da chuva. Esse é um vídeo muito bom, olha, que mostra aqui todos os materiais que eu gastei, né, que eu uso para fazer a limpeza e como a água fica realmente limpa. Então, vale a pena você assistir esse vídeo aqui. Outro comentário, esse aqui é Pauquim. Meu amigo, eu amei sua piscina. Eu só recomendo você colocar cantoneiras emborrachadas nas quinas em todo o entorno da piscina para que não aconteça nenhum acidente. Realmente eu vou acatar essa recomendação dele aí porque eu também fico preocupado com isso. Até porque crianças usam a piscina. A gente tem aí sobrinha, afilhado, filhos de amigos que vão lá em casa. Então, foi muito importante aí esse comentário dele que eu vou procurar algum tipo de material para me estar matando essas quinas aí das bordas da piscina. Algum material emborrachado que eu possa fixar lá ou parafusar ou colar. Eu agradeço muito mesmo Pauquim aí pela observação que ele fez. Esse outro comentário, Estrela Cadente, bom trabalho. Tem uma chacra e quero construir uma piscina lá. Essa piscina elevada fica mais em conta? Olha, Estrela Cadente. Realmente, eu acho que todo mundo que tem uma chacra, principalmente as pessoas que vão mais na chacra, como o lazer, passar um final de semana, tem muita vontade de construir. E é muito bom uma piscina numa chacra. E quanto à elevada, ela fica mais em conta, sim. Eu gravei um vídeo aí também falando qual tipo de piscina que é melhor, né? Para cada tipo de situação. Mas a elevada, ela fica mais em conta, viu? Respondendo assim de forma bem simples, a elevada fica mais em conta. O Eli David. Poxa, ficou lindo esse desenho da piscina. Então, esse desenho, deixa eu ver se eu tenho aqui algum vídeo para me ilustrar, falar sobre esse desenho aqui. Olha aqui. Aqui está o desenho dela mesmo. Ela ficou 2,57m de um lado, 2,97m do outro, 5,70m na parede maior e 3,92m da outra, segunda parede maior. Então, esse desenho, esse formato, eu escolhi devido ao tipo de terreno meu. Ele não é um terreno com os lados iguais, né? Então, foi mais por esse motivo que eu escolhi esse formato. Mas ficou realmente, ficou muito bom. Eu gostei, olha aí, teve um resultado assim, final bem, bem boa. Ficou com uma aparência boa mesmo. É, Lucimar Crita. A piscina ficou ótima, gostei muito, parabéns. Que profundidade tem a piscina. A respeito da profundidade, a minha intenção era fazer ela com 1,20m de profundidade. Mas eu acabei não fazendo porque ela ficou um pouco pequena. Se eu fizesse ela muito alta, ia ficar aquele cachotão, muito feio. Então, eu preferi fazer ela com 1m pelo lado de fora. E aí, depois eu fiz o concreto e o piso de regularização e acentei a cerâmica. No fundo, ela acabou ficando só com 90cm de altura. Mas dá para apanhar tranquilo, sem problema nenhum. Ficou uma profundidade boa. Marcia Mourinho. Por que a água está com aparência de suja? Como faz para eu ter aquela cor azul? Então, como eu já disse antes, eu já resolvi esse problema, né? Comprei os produtos para fazer limpeza, o roto de aspiração. E já gravei aí uns 3 vídeos falando sobre a limpeza. A água já está resolvida, esse problema de limpeza. Lucelena. Lindo. Beleza. Agradeço pela participação, Lucelena. Eu gostei também. Charles Fazio. Olá, Clodomiro. Eu gostaria de lhe dar uma dica melhor para melhorar o aspecto da água da sua piscina. Basta você colocar sulfato e barrilha e decantar sujeira. Enfim, isso aí foi o que eu realmente fiz com a água. Eu trato praticamente toda semana. No mínimo de duas em duas semanas. Mas é praticamente toda semana eu faço esse tipo de tratamento já. A água está tranquila já. Marcelo Henrique de Oliveira Clodomiro. E a casa de bomba. É onde ela ficou. Na verdade, eu não fiz casa de bomba, porque eu procurei fazer uma piscina de baixo custo. Bem simples e bem barata. Mas eu deixei as saídas e coloquei uma bomba. Com uma bombinha de meio CV só. Fiz um filtro. Fiz um filtro caseiro, artesanal. Que funciona, funciona muito bem. Mas não precisou de casa de bomba. Eu coloquei, instalei aí essa bomba com o filtro embaixo da churrasqueira. Porque aí já passa pela serpentina também e aquece a água. João Pedro. Só não gostei da escolha do refestimento. Mas parabéns. João Pedro, a respeito do revestimento. Eu também não gostei tanto. Eu coloquei esse revestimento porque foi o que eu achei mais em conta. E na situação que eu precisava. Ele tipo, assim, xadrezinho quadriculado. Tipo partilha. Eu achei esse piso por R$9,00 um metro. Na verdade, eu gostaria de ter colocado o azulejo mesmo. Próprio para a piscina. Mas eu escolhi esse aí por causa do preço, na verdade. Mas ficou bom. Ficou tranquilo. Não deu defeito nenhum. Não tem nenhuma peça com defeito. Não deu filtração. Tá tranquilo. Mas realmente, se fosse um azulejo, né? Mais azulzinho, mais escuro um pouco. Teria ficado melhor. Mas valeu aí, João Pedro, pela participação. Luciana Cardoso. Muito bem feito sua piscina. Tenho só umas dicas em relação à fabricação. É Luciano, né? Luciano Cardoso. Muito bem feito sua piscina. Tem só algumas dicas a respeito da fabricação. Assentamento cerâmico em piscina. É recomendado colocar argamassa colante AC3. Na parede e na pedra cerâmica. Então ele está falando que teria que ter colocado uma argamassa melhor. Eu coloquei a AC2. Mas a AC2 também ela é recomendada pelo fabricante. Está lá no pacote da argamassa. Ela é recomendada para a piscina. E quanto a colocar na parede e na peça da cerâmica. Seria melhor. Mas não tem necessidade. Porque o que vai impermeabilizar a sua piscina. Não é o revestimento que você vai estar colocando. É todo o processo. Desde o assentamento dos blocos, né? Dos tijolos. Do chapisco, do reboco. Da aplicação do Veda Topflex. Tudo isso que vai influenciar se vai vazar ou se não vai. Então a questão do revestimento cerâmico é uma questão estética só. Está certo. Eu agradeço a sua participação. Tudo. Ficaria melhor mesmo. Mas não deu defeito nenhum, viu? Miriam Larubia Pérez. Que show! Beleza. Nem tanto também, mas ficou legal. Marcia Rocha. Por favor, comente quanto gastou para fazer a piscina. Então, eu fiz o vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. De quanto que ficou para fazer. Mas tem sim. No caso, o vídeo é esse aqui, olha. Piscina elevada, né? Materiais e preços. Nesse vídeo aqui, eu comento cada material. Material por material que eu gastei. Quanto que custou e como que ele foi usado na piscina. Então, esse vídeo vale muito a pena você assistir para tirar suas dúvidas aí, se tiver. E eu vou parando por aqui. Teve mais, muito, muito mais comentários, mas eu não vou fazer tudo num vídeo só. Mas eu agradeço aí a participação de todos que comentaram, que deram um like, que deram um dislike também. Que se inscreveram no canal, que continua para ajudar o canal da gente a crescer. E eu vou parar por aqui, não vou responder mais nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e fica um vídeo muito chato. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo e dê um like aí, se puder, no vídeo da gente. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.